Uma das maiores e mais lindas criações do ser humano. Pou. O lindo animal de estimação que fez sucesso pra caramba uns anos atrás. O joguinho onde simula uma espécie de cuidado com um pequeno animal de estimação chamado Pou. E que se você não conhece o Pou, por favor, vamos fazer o seguinte. É um tutorial da vida. Vai na Play Store, pesquisa P-O-U, que quer dizer Pou. E agora pesquisa, instala e joga. Porque é uma lei você conhecer esse personagem. É uma lei, eu tô falando sério. Esse jogo trouxe muita nostalgia e sentimentos muito bons quando a gente jogava ele quando criança. Ou até jogos nos tempos de hoje, por exemplo, eu. Eu jogo Pou até hoje, claro que... De vez em quando acontece de... Eu me esquecer de alimentar ele e... Acabar ficando semanas e semanas sem entrar no aplicativo e... Chegar lá e o Pou tá meio... Doente? Com fome? É complicado. Alimente seu Pou. Mas enfim, esse vídeo ele vai ter um tom um pouco diferente de... Alguns outros vídeos que eu já fiz. Meio que puxando pro mesmo assunto. Tipo... Plantas vs Zombies. Talvez um vídeo futuro que eu vou fazendo em Angry Birds também seja diferente um pouco desse. Porque esse vídeo ele vai mais trazer a nostalgia desse jogo. Vamos analisar o jogo. Vamos ver alguns pontos. Vamos ver algumas coisas que esse jogo trouxe separadamente. E sim, que são... Deveramente interessantes. Que nem eu sempre falo. Que seria bem legal a gente analisar. Quero também deixar claro que Pou não é apenas um joguinho. Ele é o jogo do alien gordo que come... Opa, desculpa ofender o Pou. Porque o Pou é um ser supremo. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. O Pou é simplesmente... É o Pou. Não dá pra resumir. O Pou é... É incrível. Então chega de enrolação e vambora pra esse vídeo. Aparentemente tudo começa em 2009. O Pou foi criado originalmente por um carinha chamado... Pou Salamere. Desculpa se eu pronunciei o nome dele errado. O pessoal compara muito o Pou. E também diz que o Pou foi uma possível... Teve uma possível inspiração num jogo do Tamagotchi. Caso você não conheça, não tem problema. Porque o Tamagotchi... Ele é um jogo mais antigo assim. Que se baseava em você cuidar de um animalzinho. É como se fosse... Como é que eu vou explicar? Tá aparecendo fotos aí. Mas você conseguia levar ele na mão. Que era esse brinquedo. Que você cuidava de um animalzinho. E ele ficou famoso. Tem aparições dele em filmes até assim. Que retratam também. E tem também referências dele em vários locais. Mas foi um negócio que fez muito sucesso na década de 90. E as pessoas realmente gostavam no Tamagotchi. E não é à toa que as pessoas compararam ele muito ao Pou. O Pou foi muito comparado com isso daí. Porque os dois eles se parecem de certa forma. Mas ele pode ter sido uma inspiração. Mas também o Pou parece que ele teve outras inspirações. Pode ser o estilo do jogo que tenha se baseado no Tamagotchi. Mas o real motivo. A real inspiração. A real coisa que criou o personagem em si do Pou. É um pouco engraçado. Mas ele foi criado. Seguindo palavras do criador. Criado pelo grupo de amigos do criador. Baseado nas piadas que tinham na turma de amigos dele. Não se sabe se o personagem recebeu alterações. Caso tivesse alguma coisa que interferisse na aparência dele. Mas eu acho que não. Eu acho que o Pou realmente é desse jeito. E eu achei mó legal a forma que ele foi criado. É bem interessante pensar que um dos personagens mais famosos dos joguinhos. Assim de cuidar de animais. Foi criado dessa forma meio que aleatória. Porém interessante. O nome do personagem também foi colocado assim. Como uma coisa vindo do criador. Porque os amigos dele chamavam ele de Pou. Com uma forma de apelido. Então ele decidiu colocar o nome do personagem de Pou. Que era o apelido que ele recebia dos amigos. Então aí surge uma lenda. O Pou. O jogo foi lançado em 5 de agosto de 2012. E que tinha uma pequena lore. Lore entre aspas. Que é o seguinte. Você encontrava ou chegava na tua casa. Alguma coisa assim. Tipo chegava um animalzinho numa caixinha. Alguma coisa assim. Tipo sempre tem essas histórias. Mas enfim. Você recebia esse animalzinho de estimação. Que no caso era uma espécie de alienígena. Onde o seu objetivo. Era tratar ele. Cuidar ele. Para que ele possa crescer forte e firme. Para que ele fique com muita saúde e felicidade. Quando adulto. Para fazê-lo crescer. Você tem que normalmente alimentar ele. Quando ele estiver com fome. Só que também você tem que cuidar para não alimentar ele demais. Senão ele vai acabar ficando gordinho. E para você deixar ele feliz. Você pode ou fazer carinho nele. Brincar com ele usando uma bola. Ou jogar os vários jogos que tem dentro do aplicativo. Além que também. Que dependendo das coisas que você vai fazendo. Também o tempo vai passando. Ele vai começando a ficar mais sujinho. E você vai ter que dar banho nele. Que também é bem legal por sinal. É bem satisfatório inclusive. Pelo menos eu acho legal. E também que ele vai perdendo energia. Ele vai começando a ficar mais cansado. E dependendo de quanto que ele está cansado. Você vai ter que colocar ele para dormir. Ou você pode dar para ele uma poção de energia. Que se você quiser acelerar mais as coisas. Ou se você for sair do celular. E ir fazer outra coisa. Você pode deixar ele dormindo. Que quando você voltar. Ele vai estar cheio de energia. E acordado. Você também pode ir para uma sala de estar. Se eu não me engano. É outro local assim. Está aparecendo aí na tela. Onde você pode falar qualquer tipo de frase para o Paul. Que ele vai repetir para você. Mas resumindo em si. O Paul. Ele é um alienígena. Que nem eu falei. Só que esse tipo de alienígena. Ele necessita de cuidados. Para ele poder comer. Para ele poder crescer. Ele é literalmente um bebezinho. Mesmo depois de adulto. Você ainda pode cuidar dele. Só que ele precisa de cuidados. Para ele conseguir crescer. Igual um animalzinho de estimação. Então resumindo. O Paul é o cara mesmo. Mas focando um pouco mais. Nesse negócio do desenvolvimento do jogo. Ele foi produzido por apenas uma pessoa. Que seria o Paul Salamere. Desculpa se eu falei a pronúncia do nome dele errado. Ele também fez aquela entre aspas. Voz do Paul. Que não é bem voz. Aqueles barulhinhos que ele faz. Tipo quando ele não quer comida. Ou quando ele está confuso. Por exemplo. Também que você pode fazer mais um monte de coisa. Dentro do jogo. Você pode enfeitar a tua casa. Você pode enfeitar o Paul. Tipo no meu caso. Tipo. Deve ter aparecido algumas partes do vídeo. Onde tem um chapéuzinho na cabeça dele. Eu coloquei esse chapéuzinho. Porque eu achei legal. É impressionante a quantidade de comidas. E coisas que você pode encontrar dentro do jogo. Tipo. São categorias diferentes. E olha a quantidade de opções que você tem. Claro que algumas podem fazer o mesmo efeito. Mas cara. São comidas diferentes. Assim. Tipo né. É uma quantidade enorme de comidas diferentes. E parece que dá uma sensação diferente. Quando você dá uma comida diferente pro Paul. Eu acho que quase tudo dentro do jogo. Pode ter uma skin diferente. Assim. Pra você colocar. Até o sabonete você pode trocar de cor. Mas agora indo pra uma das melhores partes do jogo. Os joguinhos do Paul. Que tipo. O Paul ele já é um jogo. Só que dentro do jogo tem mais outros joguinhos. Que inclusive tem grandes inspirações em outros jogos. Ou também. Por algumas pessoas visto como cópias. Mas citando alguns. Como o famoso jogo do carrinho. Inclusive eu sou muito bom. Opa. E outros joguinhos. Como aquele lá que você pega doces. Que também pode ser baseado em um jogo da Play Store. Um lá onde você tem que ficar pulando e subindo cada vez mais. Além dos joguinhos que tem no próprio jardim do Paul. Onde você tem que jogar uma boia numa piscina. Jogar futebol com o Paul. E também os outros jogos que são propriamente do Paul. E no jogo tem muita coisa. Se você for jogar assim. Ele não é apenas um jogo com o objetivo de você cuidar de um animalzinho. Você tem muita coisa que você pode fazer. Tem conquistas. Você pode comprar várias coisas dentro do jogo. Você pode montar assim. Roupas diferentes pro Paul. Cenários. Você pode fazer um monte de coisas. Porque o jogo ele é complexo. Ele tem bastante coisa. Depois de um tempo. O Paul ele recebeu atualizações. E virou uma febre. As pessoas realmente gostaram muito do jogo. Principalmente a parte de crianças. Assim aparentemente gostaram muito do jogo. E também porque era um jogo em que você passava o tempo. Tipo. Era legal. Tinha joguinhos. Quem nunca entrou dentro do Paul. Apenas pra jogar o joguinho de corrida. Que tinha o carrinho que você podia ir muito rápido. Que nem eu tinha dito lá. Que eu sou muito bom. Ele era um jogo que carregava muitas coisas. O sucesso dele. Pode ser por ele ser um jogo muito simples. Por ele ser legal assim. Por você não se cansar de jogar ele. Porque também é uma coisa de se elogiar. Grandes coisas dentro do jogo. Assim. Não são com microtransações. Então. Grande maioria das coisas que tem dentro do jogo. Você pode comprar com as moedinhas. O que em outros jogos atrapalha bastante. E é bem chato. E aqui não. Quando tem microtransações. Elas nem tem um preço tão alto. Então. É um ponto positivo. Então sim. Paul tem grandes coisas assim. Que fizeram ele ter um bom sucesso. Paul também teve essa parte aí. Que eu vejo mais como parte de memes. Mas tem as creepypastas do Paul. Que tipo. Oi. Eu vou jogar Paul. As três da manhã. Vou pegar o veneno. E vou matar o Paul. Tem que ser meio louco também. Para pensar tipo. Ah. Eu quero matar o Paul. Por que você quer matar o Paul? É normal ter esse tipo de coisa. Em jogos assim. Que fazem sucesso. E são infantis. É bem normal. É só você pesquisar creepypastas. De qualquer tipo de desenho. Assim. Famoso. Que tenha tipo. Vamos dizer. Apenas um show. Incrível mundo de Gumball. Bob Esponja. Pode ter várias creepypastas. Relacionadas a isso. Então é 100% normal. E não. Não existe veneno. Dentro de Paul. Que possa matar o personagem. Você pode ficar um tempão. Sem entrar no aplicativo. Que o Paul. Ele sempre vai estar lá. Vivo. Ele não vai morrer. Por causa disso. E seria bizarro. Se isso acontecesse. E é um jogo infantil. E se eu tivesse. Isso seria muito bizarro. Não vamos mais falar desse assunto. Bom gente. O vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo aqui. É mais para relembrar. O aplicativo do Paul. E também. Porque eu queria fazer um vídeo. Eu sempre falo assim. Porque eu queria. Porque eu queria. Mas sim. Eu queria fazer um vídeo. Falando sobre o Paul. Porque. Eu acho o jogo legal. Eu acho o jogo bem divertido. Gosto das coisas que rodeiam ele. E que também. Talvez. Caso esse vídeo der certo. Tenha um vídeo futuro. Relembrando mais. Algum outro tipo de jogo mobile. Que fez muito sucesso. Assim antigamente. Ou que esteja fazendo sucesso. Se quiser colocar a sua opinião. Sobre o vídeo. Uma sugestão. Para algum próximo vídeo futuro. Pode colocar aí nos comentários. Que eu vou ler. Até a próxima. E tchau.